O Museu Amazônico recebe inscrições para o curso de audiovisual até dia 13 de janeiro. Atendendo a pedidos, a instituição decidiu criar uma edição de férias da oficina. E é um dos projetos que mais tem procura. Então, em função dessa grande procura, e o número tem que ser pequeno, porque o espaço do Museu Amazônico é muito pequeno, nós resolvemos colocar um curso de férias, que agora é em janeiro. A oficina de produção audiovisual trabalha no tripé, roteiro, produção e direção. E durante o curso, o aluno vê todo esse processo de produção de um curta-metragem. As inscrições podem ser realizadas pelo site, disponível na página da fanpage do Museu Amazônico no Facebook. As vagas são limitadas e o resultado com o nome dos selecionados sai dia 16 de janeiro. Os figurinos de época foram usados em produções audiovisuais pelas últimas turmas da oficina de produção. Os cartazes são de curtas produzidos por alunos da oficina. São quatro semanas de aula que ensinam todo o processo de uma produção audiovisual. O curso ajuda quem quer entrar no mercado de trabalho e não tem experiência na área. Esse curso tem exatamente o objetivo de dar oportunidade para as pessoas fazerem um primeiro curta. Algumas pessoas falam, ah, nunca tive a oportunidade de fazer um curta-metragem, de participar de uma produção de um filme. E esse curso é justamente para isso, para dar essa oportunidade para o aluno fazer o seu primeiro curta. Ao final do curso, os alunos devem entregar um curta-metragem feito por eles. Todos os filmes produzidos são exibidos numa amostra realizada no museu no Dia do Cinema Nacional.